Em nome da Capitaliza, Leilões e do Grupo Rezende, estamos aqui para convidá-lo para o programa De Olho na Fazenda de 14 a 21. Serão ofertados nesse De Olho na Fazenda 150 toros a preço fixo e que termina lá no dia 21 de outubro com um leilão especial de encerramento. Conto com vocês, aguardo a audiência de todos aqui pelo site da Capitaliza, pelo site do Canal do Boi e na programação inteira nos múltiplos horários que o programa De Olho na Fazenda traz para você. Grupo Rezende capitaliza leilões empenhados em trazer para você a melhor qualidade do Nelor no Brasil.